E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu quero falar de alguns lugares secretos do Pokémon SoulSilver. Primeiro lugar é na Rota 35 acima de Golden Rod. Pegamos o acesso da esquerda, então entramos no Pokéathlon Dome. Eu sinceramente gosto bastante desse local, porque você pode tocar vários pontos de atleta por itens bons como pedras, Harrycans e tudo mais, além de competir nas Poké Olimpíadas. E vamos para Cinnabar e seguimos para a direita até encontrarmos a Siphon Islands. Estando lá a gente entra nessa caverna de gelo e desbrava tudo, então o Articuno está lá majestosamente nos esperando, ele está no nível 50. Aqui a gente vai para o Power Plant que fica do lado direito de Cerulean, e tem os Águidos aqui na frente, ele também está no nível 50. Então no Mount Silver se a gente pegar o Waterfall e seguir em outros Waterfall e Rock Climbs, a gente encontra o Moltres nos esperando no nível 50 e Flamejante. Explorando por aqui, pegamos com a NPC, o TM Steel Wing, Flamefrover e Harrycandy. E aqui em Celadon a gente vai para o segundo andar e encontramos o Crasher Wake, e ele nos dá uma máscara de algum inicial. E após a gente fazer a missão do metrô, a gente fala com o Steven, a gente vai para o Steve Coe, e ele nos entrega um dos iniciais de Hoenn. E vamos para Peter. Assim que vamos para Peter, a gente conversa com esse dos aqui, e ele nos entrega a Rainbow Wing, e agora a gente pode ir atrás do Ho-Oh. E vamos para a Ecrutic. Esse moço tenta nos parar, porque a gente precisa de todos os insignias de Jotô. E esse outro tenta nos parar pedindo a Rainbow Wing. E chegando no final, o Ho-Oh nos espera no nível 70. Chegamos em Celadon, e dentro desse prédio tem algo bem interessante. Você vai no terceiro andar e conversa com esse brother, e ele dá os sons do Game Boy para deixar o jogo ainda mais nostálgico. E indo para a direita, depois de Peter, a gente chega em Empty Moon, e se você não lutou contra o rival, ele vai lutar contra você. E, estando aqui na segunda-feira, das 22h até as 3h da manhã, pelo menos a gente vai lá ver as Clefarrows e a gente consegue pegar uma Moonstone. Todas as segundas é possível fazer isso. E depois de fazermos isso, se chegarmos em Blackthorn City e darmos Surf aqui embaixo, a gente acha o nosso rival. Interessante que aparece também a Claire e o Lance. E aqui tem uma restauração. O rival decide lutar do nosso lado, mano. E se a gente for aqui no Slowpoke Well, a gente usa o Surf e tudo mais, passa pelo Strength, a gente consegue pegar uma King's Rock com esse brother aqui. E chegando na Union Cave na sexta, o Lapras aparece em algum lugar no nível Pinch. E cheguei aqui na rota 32 e estamos na Rings of Owl. Aqui tem um cabra-cabeça e terminamos essa cabra-cabeça de cabuto. Então a gente vai pra caverna dos Nãos e podemos agora capturar alguns Nãos. E se a gente clicar nessa parte aqui de trás, aparece alguma coisa. Nesse aqui tá escrito Light. Então aqui você deve usar o Flash. Nas quatro runas tem coisas diferentes. Em uma tu precisa usar Escape Rope quando tá escrito Escape. Na que tá escrito Light, você tem que usar Flash. Na que tá escrito Hollow, você precisa de um Hollow no time. E na que tá escrito Water, você precisa usar uma Water Stone. Não precisa ser em alguém. O item não vai acabar. Mas você precisa da Water Stone. E na que tinha escrito Light tem um Puzzle. E dessa vez o Puzzle é com Aerodactyl. E se a gente for pra cima aqui na Union Cave, agora com Surf, Strength e tudo mais, a gente tem acesso a outras duas saídas. Então vamos para a passagem superior. E passando por lá a gente chega em outra ruína. Aqui temos de ter o Hollow se a gente quiser pegar os quatro itens. E se quisermos no futuro pegar todos os um Não. E o Puzzle mais chato de todos, que é o Puzzle do Hollow. E agora de novo estamos na Union Cave. E se a gente pega a parte de baixo, a gente chega na próxima ruína. A gente usa Water Stone e tudo mais. E o Puzzle que a gente tem que fazer é o do Amanite. E vamos para o Empty Mortar. Ele fica pra esquerda de Mahogany. Aqui eu consigo pegar o Hair Candy. Consigo pegar o Protector. E leve repelso, um Pokémon que serve Strength, Waterfall, Surf, Rock Climb. Aqui a gente pega o Temer Airways. E se a gente falar com esse Faixa Preta aqui, ele nos dá o Thyrog se a gente tiver espaço na Party. E aproveitando que estamos aqui, se o Suikune estiver aqui, você encontrou ele na Burn Tower, em Silmod. E aí você tem que interagir com ele aqui. Depois disso você acaba encontrando ele em Vermilion. Então você vai pra Rota 14 e encontra o Suikune mais uma vez. E por fim, em Cerulean, indo pra casa do Bill, podemos ver o Suikune de novo. Ele está no nível 40 e pronto pra nos enfrentar. E ainda em Cerulean, se a gente for pela esquerda da Nugget Bridge, a gente chega na Cerulean Cave. Tem a Flash Rock Smash Surf. Então, a gente interage aqui com esse Mewtwo no nível 70. E depois de pegar o inicial de Hoenn, fala com o Professor Carvalho que ele vai te dar o inicial de Kanto. Fazendo isso, vamos para a Cherry Grove. E falamos com o Senhor Pokémon. E ele mesmo te dará a Red ou a Blue Orb. Depende se você está jogando a versão SoulSilver ou Heart to Gold. E depois disso, a gente vai para a Safari Zone. E aqui a gente vai pra Rota 47. E indo pra esquerda, a gente precisa de Rock Climb, ok? Então a gente entra na Embedded Tower. E o Groundon vai estar nos esperando. Se você jogou a versão do Heart to Gold e capturou o Kyogre na Embedded Tower. Aqui, se você transferir para o jogo e depois capturar o Groundon, você também consegue capturar o Raikwaza depois. E por fim, o último lugar secreto é em Olivine, na Rota 40. Onde a gente chega na Battle Frontier. E aqui, a gente pode, com Battle Points, comprar itens e golpes. E também ganhar símbolos da fronteira. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deus abençoe vocês. Valeu, falou, é nóis. Tchau. Tchau.